Esse aqui é com certeza o vídeo mais triste que eu venho fazer pra você que tá aí do outro lado em mais ou menos um ano e meio de canal. Isso porque morreu o multicampeão mundial aí de jiu-jitsu, Leandro Loh. E na boa, galera, esse tipo de notícia, esse tipo de coisa que a gente lê, pelo menos eu sou assim, eu tenho que me segurar muito aqui pra não falar algumas coisas e acabar perdendo até o canal ou quem sabe até sendo processado. Então eu vou tentar me segurar ao máximo nas palavras aqui. Por quê? Porque ele foi assassinado, tá? Tiraram a vida do cara por nada, tá? Por nada. Ele estava numa festa. Vou ler aqui a notícia pra vocês primeiro e depois eu vou dar a minha opinião, beleza? O campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Pereira, do nascimento Loh, de 33 anos, foi baleado numa festa dentro do clube sírio no bairro de Indianápolis, na zona sul de São Paulo. Na madrugada deste domingo, dia 7 de agosto, segundo o advogado do lutador, já está confirmada a morte cerebral do atleta. Leandro Loh levou um tiro na cabeça após a discussão durante o show de pagode do grupo Pixote dentro do clube. O autor está identificado e foragido, mas a polícia ainda não confirmou o nome dele. Segundo o advogado da família, Ivan Siqueira Júnior, o lutador teve uma discussão com o rapaz e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o agressor sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador. O advogado conta que após o tiro, o autor ainda deu dois chutes em Leandro no chão e fugiu em seguida. Pouca gente ouviu o barulho porque o som estava alto em função do show. Um amigo do lutador que presenciou o crime disse que o autor do tiro estava sozinho e provocou Loh e cinco amigos que estavam numa mesa. Ele chegou e pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Loh apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou. Disse aí a testemunha que prefere não ser identificada. O atleta foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Saboia, no Jabaquara, também na Zona Sul de São Paulo. O G1 contatou a Secretaria Municipal de Saúde para confirmar o estado de saúde do lutador, mas a família não autorizou a divulgação dos boletins médicos. Bom, infelizmente é essa a notícia que vocês viram aí eu passar. E na boa, é muito revoltante ter que ver uma notícia como essa. O cara não fez absolutamente nada e simplesmente levou um tiro aí e morreu. O assassino aí do lutador ainda por cima deu dois chutes no cara já caído no chão, desacordado depois de ser baleado. E cara, é duro, é duro ver esse tipo de coisa porque ele apenas imobilizou um vagabundo que estava provocando ele e seus amigos. Ele chega, você tá aqui na festa curtindo de boa com seus amigos, aí chega um cara do nada provocando, pegando bebida. Aquela coisa toda que a gente que já foi em festa alguma vez na vida sabe muito bem que acontece. O sujeito vai lá com toda a calma do mundo, o imobiliza. O Leandro poderia ter agredido, poderia ter feito um monte de coisa assim e não fez. Apenas imobilizou para dar aquela acalmada nos ânimos e não rolar briga, não rolar nada demais. Mas até porque estavam em 5 contra 1 e pelo menos um desses 5 é campeão mundial de jiu-jitsu. Ou seja, se fosse rolar briga, se ele quisesse ser covarde, porra, teria juntado todo mundo e caído de porrada em cima do cara. Mas não, ele apenas foi lá e imobilizou o sujeito, se afastou com toda a inocência do mundo, dando aí espaço para que este merda o baleasse covardemente e ainda desse dois chutes com o cara caído no chão. E conhecendo esse país aqui, como eu conheço, eu duvido que a justiça será feita. E na boa, não vou nem falar aqui o que eu desejaria que acontecesse com esse sujeito, porque se eu falar eu posso ser processado, eu posso perder o canal, pode acontecer um monte de coisas. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu estou falando para você que está aí do outro lado, que eu não quero falar o que eu desejo para esse cara, e vocês podem tirar suas próprias conclusões aí, eu acho que dá para entender muito bem o que eu quero para esse sujeito. Mas infelizmente não vai acontecer. Aí eu pergunto para você, para você que está aí do outro lado me assistindo, e se o Leandro tivesse se defendido mesmo com força e agredido esse verme, e feito alguma coisa com ele, o que ia acontecer? O Leandro ia preso, ia ser julgado pela sociedade, ah, só porque luta jiu-jitsu, fez isso, isso e aquilo. A gente sabe muito bem como é que é, como é que são algumas pessoas, principalmente falando de políticos aqui desse país, né, que amam bandido, que adoram bandido. Não pode vir um bandido se ferrar, que já fica tudo, né? Apesar de que está rolando a conversa de que o cara que fez isso aí com o Leandro é policial. Aí provavelmente iria bugar a mente aí dessas pessoas que amam bandido. Porque eles amam bandido e odeiam policial, né? Ao mesmo tempo eles iriam pensar, caramba, o que eu faço? Eu defendo o cara que teve atitude de bandido, mas é policial? Ou eu deixo passar porque o cara é policial? Ia bugar a cabeça de muito retardado por aí, não é mesmo? A notícia que eu queria estar dando aqui hoje é que o Leandro reagiu à provocação desse merda e o espancou ali na festa. Infelizmente, é completamente o oposto disso que eu estou tendo que passar aqui pra vocês. Eu fico indignado com essas coisas, sabe? Indignado quando o mal vence o bem, quando fazem esse tipo de maldade. E eu sei, cara, e eu sei que não vai dar nada pra esse sujeito. Eu sei, porque aqui é Brasil, aqui é o país das brechas nas leis, né? Tudo, tudo, tudo pra defender bandido. Tudo aqui é armado pra defender bandido. Por quê? Porque os próprios políticos que fazem as leis aqui do país são um bando de marginal. É claro que eles vão fazer leis cheias aí de brechas aí pra poder se safar de crime. Então isso daí, galera, infelizmente não vai dar em nada. Mais uma vítima aí de homicídio feita aqui no Brasil. É por isso que eu sou um cara caseiro, tá? Eu me privei de muita coisa. Antigamente eu era um cara que ia muito em festa. Tudo quanto era festa eu tava lá. Mas, porra, aí eu paro pra pensar. E se eu for pra uma festinha dessa aí e morrer porque eu pisei no pé de alguém sem querer? Que teoricamente a gente pode ir e vir. Mas não é bem assim que funciona, infelizmente. O cara acabou aí de ser assassinado só porque reagiu a uma provocação de um vagabundo, de um verme. Ele reagiu de maneira bem, porra, tranquila. Só imobilizou o cara. Não fez nada com o sujeito. Nada. Apenas imobilizou pra não rolar briga. Se ele fosse covarde, como eu já falei aqui no vídeo, poderia ter juntado ele. Ele sozinho acabaria com o cara na porrada. Mas poderia ter juntado ele, mas seus amigos ali. E, porra, ter feito a covardia com esse cara, não é mesmo? Mas como se tratava de um homem íntegro de caráter, ele apenas imobilizou. Afastou do cara achando que ele iria parar ali as provocações. E, porra, quando se vira, acaba levando aí uma bala na cabeça. É muita covardia. Isso me deixa muito puto, muito indignado. Eu certamente vou ter que cortar várias partes aqui desse vídeo porque certas coisas que eu falei, se eu mandar ao ar, eu vou me prejudicar. Vou me prejudicar por causa de bandido e, porra, não vale a pena. Mas é como eu falei, para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que sem eu deixar ir ao ar tudo que eu falei, você já sabe muito bem o que eu quis dizer aqui nesse vídeo.